Qual o nível de educação financeira da população brasileira? Uma pesquisa encomendada pela BMF Bovespa ao Instituto de Pesquisa Rosenfield mostrou que os brasileiros sabem pouco sobre investimentos e mal conseguem lidar com orçamento doméstico. Mais da metade dos 2 mil entrevistados para a pesquisa disse que não sobra dinheiro no fim do mês para investir. Dos que investem, a maior parte, 44,4%, aplica na poupança. Já 37% deixam o dinheiro na conta corrente. Em terceiro lugar, aparecem os imóveis com 3,7%, seguidos pelos títulos de capitalização, com 3,3%. No geral, o brasileiro tem o perfil conservador. Quase 53% disseram que preferem ganhar menos a aplicar em investimentos mais arriscados. Além disso, 57,6% dos brasileiros têm um baixo conhecimento sobre o mercado acionário. E a principal fonte de informação para decisões financeiras são familiares, amigos e conhecidos, com 47,2%. A população brasileira é uma população com uma alta propensão ao conservadorismo dessa maneira. Existe uma certa aversão ao risco. Então, a pesquisa mostra que aqueles que aceitam o risco são basicamente aqueles mais escolarizados, aqueles com uma maior renda, mas mesmo entre eles há um certo medo de um investimento mais arriscado, embora possa no futuro produzir um rendimento muito maior. O que isso mostra? Que as pessoas têm que conhecer mais o mercado acionário. Você investe? Eu invisto em poupança. Porque, assim, eu achei mais seguro a poupança. Então, assim, como a Bolsa tem um pouquinho de risco, eu me afastei um pouquinho da Bolsa de Valores. O que sobra, eu invisto. Quando sobra, eu invisto. CDB, alguma coisa assim. Os jovens são aqueles que podem, no futuro, produzir uma mudança de mentalidade. Arthur, você investe? Não. E você pensa em investir na Bolsa, em alguma coisa poupança? Sim. Ah, não sei. Uma empresa boa, mas ainda não penso muito no que investir. Qual que é a visão que você tem de Bolsa, de mercado acionário? Ah, é uma coisa boa para o seu futuro, né? Se você conseguir investir bem. E qual a sua principal fonte de informação para decisões financeiras? Oi, olha os sites. E aí, olha os sites. Obrigado.